Dan Rádio Novela traz para todos uma história onde o presente e o futuro de uma mulher acabam tendo que se ligar para um acerto de contas cujo ela deixou marcas que mudarão sua vida entre muitos conflitos e segredos, revelar ou não a grande verdade, decidir ou não cumprir um pedido de promessa. Bem-vindos e bem-vindas a essa trama carregada de dilemas e muitos dramas. Muitas lágrimas e muitas emoções vão rolar nesta rádio novela onde no fim tudo será superado e vencido com a força do amor. No capítulo 29 de Frutos do Passado. Como assim doutor? Infelizmente foi detectado um tumor maligno no teu seio, Dona Rebeca. E já está com quase 5 centímetros. Estou com câncer. Eu estou com câncer de mama. Frutos do Passado. Último capítulo. Capítulo 30. Sim, mas não se apavore. Mesmo sendo maligno, tem tratamento. Responde o doutor. Como não me apavorar, doutor Gildásio? Olha a minha situação. Vou ter que passar por muitos procedimentos sofridos, não é mesmo? Calma, meu amor. Não fique nervosa. Diz Regis, segurando a mão da amada, que diz mais enfurecida. Como calma, Regis. Como calma. Não é fácil receber um diagnóstico desse. Meu Deus do céu. A mesma sina da minha irmã, meu Deus. Eu não quero morrer, doutor. Não quero morrer com essa maldita doença. Que no meu ver, parece que é uma maldita praga hereditária na minha família. Meu pai morreu de câncer no esôfago. Minha mãe morreu de câncer no útero. Minha tia-avó morreu de câncer no pulmão. Minha irmã no fígado. E agora eu. Eu, contemplada, com câncer no seio. Mas você tá viva. Não sentencia sua vida assim, senhora. Diz o doutor. Vou passar por lutas na vida, doutor. Passar por uma tormenta de medicações. Que eu não sei se vou aguentar essa barra. Diz Rebeca, em tom choroso. Meu amor, eu sei que pedir isso é difícil pra você. Mas seja forte. Seja forte pelos seus filhos. Por mim que te amo tanto. Diz Regis, em tom de choro. Ai meu Deus. Que pedido é esse que você tá me fazendo, Regis? Tá, tá, tá bom. Eu, eu vou ser forte. E eu vou passar por essa. Diz Rebeca, abraçando o amado, que também chora. Eu sei que a situação é difícil. Mas temos que correr contra o tempo, dona Rebeca. Infelizmente, a senhora passará por processos de quimioterapia para diminuir o tamanho do tumor. Bem, esse procedimento optado é pra que a senhora não passe por uma cirurgia tão radical, entende? Informa o doutor. Não posso optar por uma cirurgia, doutor. Vou ter que ficar sofrendo e arrastando tempo em tratamento de quimioterapia? Pergunta Rebeca, apreensiva. Veja bem, dona Rebeca, a quimioterapia é realizada em ciclos de uma a três semanas, seguidos de um período de descanso para que o corpo tenha tempo de construir novas células sadias e ganhar resistências para continuar o tratamento. Com alguns medicamentos, a quimioterapia é administrada apenas no primeiro dia do ciclo. No fim, não acaba sendo tão demorado assim, responde o doutor. Rebeca e Regis continuam na sala, esmiuçando suas curiosidades em respeito da nova realidade que acabou acontecendo. Minutos depois, o casal se retiram da sala desolados com a situação. Com o passar das horas, todos estão sabendo da situação de Rebeca. Davi e Tiffany choram copiosamente com temores de perder a mãe, como perderam a mãe adotiva e o pai adotivo. No caso, seus tios. Rebeca e Marcelo também se entristecem muito com o que acabam de saber. Na emissora, todos os conhecidos e os chefes também já sabem da situação da jornalista. Giovana Barcelos também fica sabendo da situação da jornalista, mas respeita pedindo permissão se poderia publicar uma nota no site contando todo o drama. Rebeca, apesar de tudo, demonstra uma resiliência, uma gana muito forte de querer viver. Com permissão de Rebeca, Giovana Barcelos publica uma nota contando a situação no site. Dona Araci e Dona Ivete, sabendo de tudo que a jovem está passando, se retiram da missa na companhia de uma cuidadora. Meu Deus, Ivete! Coitada da Rebeca! Não deveria estar passando por isso! Coitadinha, já passou por tantas coisas! E agora vem essa bomba na vida dela? Ah, minha querida! Isso muito me entristece, sabe? Embora não tenha memória do meu passado, pelo que vocês me contaram, eu não fui uma boa pessoa pra ela, né? Ah, meu Deus! Essa moça já sofreu tanto! Já passou por tantos bocados! Deixou de ter uma vilã na vida dela! E agora ganhou um vilão, que... Ai, meu Deus! Pode ser até pior do que eu fui com ela no passado! Mas a gente orou, Ivete! E se Deus quiser, um milagre acontece na vida da Rebeca! A coitadinha merece ver os filhos caçulinhas crescerem, e os filhos adolescentes ficarem moços e se casarem! Bem, amém, Araci! Que ela consiga mesmo ter o privilégio de ver os filhos crescerem, ficarem moços! Afinal de contas, os caçulinhas dela são os meus netos! Netos que ainda nem consigo vê-los direito! Mas calma, Ivete! Que um dia você volta a enxergar! Tenha calma! Bem, o motorista tá chegando! Com o passar dos tempos, Rebeca está no tratamento ostensivo de químio! A jovem, às vezes, passa por certos enjôos, e, consequentemente, se apavora ao perceber os seus cabelos caindo! Em seu apartamento, os filhos dizem... Mamãe, vamos comprar uma peruca muito bonita pra senhora! Diz Davi! Que tal várias perucas, mamãe? Um dia a senhora loira, outro dia morena, ruiva, grisalha... O que acha? Diz Tiffany, terminando em perguntar... Eu acho que vou adorar! Diz Rebeca, jacareca, e um aspecto bem frágil e muito magra, na companhia também dos filhos caçulinhas, da babysitter, da empregada Irassema, e dos gatinhos Tommy e Midori, que miam! A senhora vai vencer essa, dona Rebeca! Diz Irassema! Obrigada, Irassema! Que bom contar com todos ao meu lado, me dando apoio, carinho e amor! Diz Rebeca! Falando em amor, o seu maridão não para de ligar para o trabalho perguntando da senhora! Diz Irassema! Ah, meu amado Regis! Tão amoroso e preocupado! Já hoje, conversei com ele umas quatro vezes ao celular! Diz Rebeca! Dias depois, com uma parada de químio e um pouco mais estabelecida, Rebeca não para de receber visitas de amigos, Rika, Marcelo, Dona Araci, chefes do jornalismo, conhecidos da emissora, e a sogra desmemoriada e sem visão, Dona Ivete. Numa tardezinha de domingo, na área gourmet do AP, Rebeca e Regis, que estão tomando chá sentados numa mesinha, conversam se olhando profundamente nos olhos. Você ainda continua linda, sabia? Ah, seu mentiroso! Tô falando sério, meu amor! Você continua a mulher mais bela deste mundo! Ah, Regis! Seu exagerado! Ah, tô eu aqui com essa perucona ruiva, magra, com olheiras, e você diz que sou a mais bela deste mundo! Pra mim, você é sim, e é a mulher que eu amo! Esses seus olhos lindos da cor de violeta e a sua existência, são como um bálsamo que inebria o meu dia, exalando a mais perfeita fragrância! Ah, tá poético, hein? Que bela citação e declaração de amor! Eu te amo, minha deusa! Eu... eu fico tão lisonjeada com esse tamanho amor e dedicação que você tem por mim, e é por isso que não penso em me despedir tão cedo! Você não vai morrer tão já, minha deusa! Você tem muitas histórias pra contar! Não vai morrer tão já! Rebeca segura nas mãos do amado e diz... Não chore! Se um dia eu partir, quero que lembre de mim como um bálsamo que inebria o seu dia! Quero que seja forte para criar os nossos quatro filhos! Não! Para! Para de dizer assim, Rebeca! Parece que está se despedindo! Eu não estou! Mas só quero preparar o seu coraçãozinho! Caso eu... Chega! Chega! Chega de falar assim, eu não admito! Tá bom! Tá bom! Seu chorão! Estou fazendo tantos planos, sabe? Assim que você melhorar... Vou fechar a compra de uma grande casa! Não precisa esperar eu melhorar! Pode já comprando essa casa! Eu vou comprar a casa, minha deusa! Ótimo! E a sua mãe, como está? O edema dela está bem pequeno! Está quase se dissolvendo! Mas ainda continua sem lembrar do passado dela! E ainda só enxerga avultos! Espero que sua mãe recupere a memória! Não! Eu não quero que ela recupere a memória, não! Credo, Regis! Donivete é a sua mãe! Ela tem que recuperar a memória, sim! Eu não sei! Do que você teme? Temo da minha mãe voltar a ser o que era! E começar a nos infernizar agora! Dizendo que não mereço ficar ao lado de uma mulher com... Com câncer? É... É isso! Mas, ao menos, quero que minha mãe volte a enxergar, é claro! Vamos ver o que será reservado nesta história para sua mãe, Regis! Vamos aguardar! Agora, quanto a mim, vamos aguardar também a minha situação! Com o passar dos dias, assistindo TV na sala, Bricka vê uma reportagem num jornal de notícias de crimes! A reportagem nada mais é de uma moça que foi assassinada pelo seu companheiro! Na reportagem contada, a jovem foi flagrada traindo o companheiro! O companheiro, ao flagrar a jovem com o amante, mata a tiros o casal de traidores! A moça... Bem, a moça em questão é a Ingrid, a ex-esposa de Marcelo! Drica, muito surpresa, grita... Amoreco! Vem aqui logo! Venha ver! O que foi? Tava brincando com a Clarinha! Você não acredita quem foi assassinada! Ah, Drica, vendo esses abutres da notícia, assistindo a esse tipo de jornal que só sai morte, credo! Você vai se estarrecer, amoreco! Tá, quem foi? A Ingrid! Responde Drica, na lata! O quê? Tem certeza? Prestou atenção mesmo se a jovem assassinada foi a Ingrid? Tenho! Mostraram a foto dela! Ai, meu Deus do céu! Não acredito nisso! Não tô mentindo! Eu sei que você não tá mentindo, amoreca! Mas... Eu... Ah... Eu já sei! O quê? A esposa do amante da Ingrid me deu um cartãozinho com o nome e o número do celular dela! Vou ligar pra ela, pra ver se ela sabe de alguma coisa, né? Faça isso então, amoreco! Marcela aproveita, pega sua carteira que está em cima da estante. Já ligando para o celular, do outro lado da linha, uma senhora muito impactada pelos acontecimentos, está sentada no sofá da sala de estar, ao lado dos filhos, e atende. Pois não? É a senhora Jailza? Sim! Ela mesma! Quem fala? Sou o ex-marido da amante do seu ex-marido! Tá lembrada? Ah, sim! Havia te deixado um cartãozinho! Já soube, né? O que aconteceu! Vi pela reportagem! Tô custando acreditar no que aconteceu! Mas aconteceu, moço! Infelizmente, o meu ex-marido matou sua ex-esposa, que estava com um amante! E como foi isso? Vou te contar resumidamente! Bem, assim que sua ex foi embora com o meu ex, eles ficaram, por um determinado tempo, morando num flat no Rio de Janeiro. Nesse período, conseguia até me divorciar do traste. Um homem safado, que só viveu pra enganar as bocós das mulheres, usando todo o seu sexapio de um homem gostosão. O desgraçado, vivia dando as puladinhas de cerca dele. Mas chegou um momento, que não dava mais pra suportar a situação que eu vivia. Dei um basta! E ele, com o amante, foi embora para o Rio de Janeiro. A coitada, toda deslumbrada pelo meu ex, caiu nas lorotas fantasiosas que ele contava. Dizia que tinha um tio rico no sul da Itália, que... Enfim, como ele havia me contado essas histórias antes de eu me casar com ele. E depois descobrir que era uma mentira fantasiosa, pra conseguir se casar comigo na época. Assim, ele contou pra amante, que caiu no conto do vigário. Todo esse tempo, ele morando no flat e vivendo de renda, viviam num oba-oba. E a senhora, como sabe de tudo isso? Porque o próprio safado do Gustavo, meu ex-marido, havia me contado pra ostentar a vidinha com o amante. Mas é aquele ditado, quem trai, um dia será traído. Foi assim com sua esposa, meu jovem. Do que está falando? Que o safado do meu ex-marido, traiu a amante com uma garotinha de 19 anos. Minha nossa! Calma que tem mais. Ao descobrir que foi traída, sua ex-esposa, meu jovem, resolveu dar o troco. Conheceu um rapaz na praia e o levou para o flat, pensando que o meu ex-marido iria demorar de voltar de uma feira de negócios. Mas não! O Gustavo chegou mais cedo do que o esperado. E, bem sorrateiro, pegou a amante com um rapagão carioca no maior rale-rola. Surpreendentemente, o Gustavo estava armado. Pois dizia ele que no Rio de Janeiro, homem desarmado é homem morto. Enfim, o Gustavo sacou a arma e alvejou a amante e o rapagão com vários tiros. Foram muitos tiros! Meu Deus do céu! Eu sei que a situação do Gustavo é bem delicada. Bem, ao menos ele se entregou, né? Confessou tudo. Contou a história toda para a polícia e para nós da família. O que te transmiti foi o que ele me contou. Agora, os filhos dele aqui do meu lado, apesar do pai ser um sacripanta, eles vão providenciar um advogado para ele. E você, rapaz, tem que resolver os trâmites do funeral da sua ex-esposa. Tem como o corpo da minha ex vir para cá, para São Paulo? Tem sim! E vamos te ajudar no que puder. Obrigado, dona Jailza! Disponha! Disponha! Fica com Deus, meu jovem! Vamos nos falando e resolvendo tudo, tá? Tchau! Força! Tchau! Obrigado! Diz o jovem, desligando o celular, cujo fica perplexo com tudo. Que foi, amoreco? A Ingrid foi assassinada mesmo. E como foi que aconteceu tudo? A dona que você ligou te contou detalhes? Contou sim. E tudo foi. Termina de contar Marcelo tudo que conversou ao telefone. Nossa, amoreco! Que fim trágico da Ingrid! Meu Deus! Ela tinha uma vida tão sossegada ao seu lado. Tinha! Até um zé ruela virar a cabeça dela. Você a ama ainda? Que isso, Drica! Eu amo você, pô! Estou assim porque, queira ou não queira, eu tive uma história com a Ingrid. Ela foi a minha primeira namorada. Éramos namoradinhos de adolescência. E depois casei com ela e tivemos a Clarinha. Meu Deus! Minha filhinha agora não tem mãe. Um dia vou ter de contar tudo o que aconteceu com a mãe dela. Até do que ela aprontou com você lhe traindo. Certas coisas vou omitir, não vale a pena. Tá bom, mas um dia a verdade pode aparecer. Só se você contar, Drica! Não, que isso! Da minha parte não. Jamais vou desrespeitar a memória da Ingrid pra sua filha. Bem, com a ausência da Ingrid, vou tentar dar o meu máximo pra Clarinha. Não sou a mãe dela, claro, mas vou ser como uma mãe pra ela. Você já tá sendo maravilhosa, moreca! Bem, vou ter que resolver tudo sobre o funeral da Ingrid. Você vai resolver, amoreco! E depois, já que fiquei viúvo, vou ter de esperar seis meses pra se casar contigo no papel. Ah, e é o que eu mais quero, ser a sua esposa no papel, meu amor! Diz Drica, dando uma bitoca no amado. Tempos depois, Marcelo, enfim, com a ajuda de Dona Jailza, se retira do cemitério com Drica, Dona Araci, Regis, Tiffany, Davi e alguns parentes de Ingrid, que ele tinha conseguido contatar. No caso, alguns primos e uma tia. Ingrid era filha única, e seus pais também já haviam falecido. Num clima fúnebre, todos estão muito consternados pelo ocorrido com Ingrid, que acabou se despedindo da vida cedo demais. Já a pequena Clarinha está no apê de Rebeca, cuja está sendo visitada por Dona Ivete. Dias depois, Rebeca volta para as sessões de químio, mas devido aos procedimentos, a jovem acaba se fragilizando cada vez mais e despertando a preocupação de todos que a amam, principalmente os filhos e o amado Regis. Com os dias se passando, Dona Ivete, ao levantar-se da cama, começa a ter clarões de visões e grita para sua cuidadora. Vilma, por favor, venha até aqui, minha querida. O que houve, Dona Ivete? Abra a janela do meu quarto, abra. Mas já está um pouco claro aqui o quarto, pela luz do sol que reflete pelas frestas da janela. Eu quero ver se o clarão que estou percebendo pode intensificar. Abra a janela, abra a janela, minha querida. A senhora acha que está vendo o clarão? Os vultos estão. Ai, meu Deus, parece que minha vista está desanuviando. Abra essa janela, por favor, minha querida, abra essa janela. Sim, 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 senhora. Diz a cuidadora que abre a janela, cujo clarão do sol bate nos olhos de Dona Ivete, que por um milagre, sua visão realmente desanufia. E suas retinas dos globos oculares que estão desfocados. Enfim, traz imagens nítidas. Eu, eu, ai, meu Deus do céu. Eu estou enxergando, estou enxergando. A senhora está me vendo? Estou sim. Você é uma jovem morena clara, de cabelos lisos, que está usando o penteado de coque, usando um óculos de armação preta, usando um jaleco rosa. Tá, tá certa. A senhora está realmente enxergando. Se alegra, cuidadora. E posso descrever nas riquezas de detalhes, tudo aqui neste quarto. Não precisa tanto. Noto sim que a senhora está enxergando. Ah, como é maravilhoso acordar e ver a luz do sol. Ah, meu Deus, como é bom acordar e ser contemplada com o maior milagre que podemos receber da parte de ti, meu Senhor. Poder abrir os olhos todas as manhãs, enxergando o belo dia que nos foi oferecido. E recomeçar. Ah, diz Donivete, toda contemplativa, olhando pela janela. Eu estou muito feliz pela senhora, Donivete. Se você está feliz por mim, minha querida. Eu estou feliz mais ainda. Agora estou me vendo aqui no espelho. Não imaginava que eu fosse uma mulher preta e tinha essa cabeleira toda grisalha. Não gostou do que viu? Pelo contrário, estou muito satisfeita. Tenho orgulho da cor da minha pele. Aliás, brancos, negros, amarelos, seja lá qual for a sua origem, somos todos seres humanos e filhos de Deus. Concorda comigo, mocinha? Em gênero, número e grau. Ah, enfim, vou ver o rosto do rapaz que se diz o meu filho. Ver a esposa dele, que está numa situação de saúde bem delicada, coitadinha. Ver todas as pessoas que eu conheci e ver os meus netinhos caçulas. Tenho netinhos, sabia, Vilma? Sei, e eles são uma graça, Donivete. A senhora irá se apaixonar por eles. Ah, estou ansiosa por isso. Momentos mais tarde, todos estão sabendo da recuperação da visão de Donivete e se alegram com a notícia. Regis fica muito emocionado com a recuperação da mãe. Numa visita num dia de sábado para ver Rebeca e os netos, Donivete, que ainda continua desmemoriada, se entrosa com todos presentes, numa grande confraternização. Dona Araci, Drica, Marcelo, Clarinha, Regis, Davi, Tiffany, a empregada Iracema, a cuidadora Vilma e a babysitter são muito bem tratados pela nova Donivete, que se demonstra muito carinhosa e amável. A coroa, muito emocionada, brinca com os netos que estão sendo cuidados pela babysitter. Essas crianças são lindas, Regis, diz Donivete. São seus netos, mamãe? É, sim! Se são seus filhos, e você é o meu filho, são os meus lindos netinhos, sim. Ah, eu quero ver a Rebeca. Posso vê-la? Diz a mãe, terminando em perguntar. Claro que sim, mamãe. Mas te adianto que a Rebeca... Bem, eu não quero que a senhora se impressione com ela. Não se apale com ela, demonstrando tristeza pela situação que ela se encontra. Converse com ela normal, tá? Tá, tá, tá bem. Você me leva até lá então, rapaz. Diz Donivete. Regis conduz a mãe até o quarto, adentrando com ela. Donivete se impacta ao ver Rebeca, toda magrinha e careca na cama. Oi, minha deusa. Cumprimenta a Regis. Oi, meu amor. Trouxe a minha mãe pra te ver. Você sabe que ela tá enxergando, né? É, eu... Eu sei. Responde Rebeca, meio cansada e bem pálida. Donivete olha a jovem com muita compaixão e ternura. Bem, licença. Bem, licença. Vou deixar sogra e nora à vontades. Diz Regis, se retirando. Obrigada, meu amor. Ah, sente-se aí na poltroninha, Donivete. Obrigada, minha querida. Diz Donivete, sentando-se. Então a senhora tá enxergando? Como foi isso? O milagre de Deus, minha querida. Levantei da cama e senti a presença de um forte clarão sobre os meus olhos, que pouco a pouco, veio imagens na minha presença. Isso é fantástico, indescritível. Apesar dessa coisa boa que me aconteceu, eu fui privilegiada. Fui tão má contigo, não fui. Esquece o passado, Donivete. Ao ouvir isso de Rebeca, Donivete sente uma forte dor de cabeça. Ah, ai, ai, ai. Donivete, o que está acontecendo? Com a dor de cabeça, a mulher para por alguns segundos e começa a ter flashes de lembranças de todo o seu passado. Lembranças vinham à tona e ainda mais quando ela consegue olhar para Rebeca, cujo arremete o quanto ela foi uma sogra infernal para a moça. Tudo veio em minha mente agora, resgatando lembranças, o quanto eu fui uma mulher terrível contigo. Do que está falando, Donivete? Do que está falando, Donivete? Que estou me lembrando de tudo. Você e meu filho Regis, como eu atormentei a vida de vocês, meu Deus. A senhora está dizendo então que recuperou a memória? Estava me sentindo como se estivesse com um apagão na cabeça, sabe? Lembro que eu te chamava de maldita xerecuta. Como eu fui má contigo, Rebeca. A senhora está se redimindo, Donivete. Estou vendo você aí nestas condições. Você está se tratando? Sim, estou tratando de um câncer de mama, Donivete. Estou fazendo tratamento de químio, mas está me judiando muito, sabe? Eu não sei se vou resistir. Você tem que ser forte. Tem que ser forte pelos seus filhos e pelo meu filho que te ama muito. Não é justo você partir depois de tudo que passou. Depois de tudo que eu fiz para você. A senhora não tem mais ódio de mim por ter se envolvido na vida do seu filho? Eu e o Regis nos casamos. Temos até dois filhos. Vocês conquistaram tudo isso sem eu para infernizá-los durante algum tempo. Mas agora, não quero vilã e nem vilão na sua vida, Rebeca. Quero que você acredite firmemente num Deus vivo na sua vida. E você vai sair deste calvário muito em breve. Minha nossa, como eu fui má contigo, menina. Piorei mais ainda quando descobri que eu era mãe solteira. Exato. Fiz tudo o que fiz para prejudicá-la com os meus preconceitos. Com os meus estúpidos julgamentos. Alimentava um ódio por você tão grande. E não só por você. Mas pelo seu gato. O Tom me arranhou o rosto da senhora Donivete. Não só porque o Tom me arranhou o meu rosto. Mas vocês dois me remetiam muito ao passado. Não quero que venha entender todo o meu trauma que eu passei na minha infância. Justificando a mulher que eu fui para você, Rebeca. Mas do que a senhora está falando Donivete? Eu não estou entendendo. Traumas de infância? Eu e o Tom me te remetiam ao passado? Por isso esse ódio insano por nós dois? Por acaso, a senhora tem algo a me revelar? Sim, eu tenho algo para te revelar. Posso te contar? Pode, se quiser me contar, é claro. Pois bem, me ouça minha querida. Ei, meados. Donivete então conta toda a sua história do passado. Cujo eu e vocês ouvintes já sabemos, não é mesmo? Nossa, Donivete. Como a sua tia foi cruel com a senhora. Que lembrança de uma infância triste. E o Tom me a fez remeter a esse passado. Fez? Mas como eu te disse, nada justifica o que eu fui. Uma mulher mesquinha e rancorosa. Mas a senhora deveria ter tratado destes traumas, Donivete. Meu Deus, e imaginar também que a mãe da senhora foi abandonada grávida e o seu pai acabou te assumindo. Desculpe te perguntar, a senhora chegou a conhecer o seu pai verdadeiro? Não, nunca o conheci. E nestas alturas da minha vida, já não tenho mais interesse. E nem sei se ele ainda está vivo. Se lá no passado, que nunca cobrei da minha mãe em querer saber do meu verdadeiro pai, não será agora. Apesar de não queremos justificar certas atitudes nossas com relação ao passado, eu penso que se a gente não tratar de certas feridas como mágoas, ressentimentos, ódio, sofrimentos muito dolorosos, certos traumas que nos marcam até os fins da nossa vida, Você acaba, sim, se tornando um ser humano rancoroso, cheio de ódio no coração. Nesta vida, temos que ser resolvidos, Donivete. Se não, caso contrário, acabamos nos transformando em instrumentos do mal. Eu creio, sim, nisso. Creio também que o meu coração estava tomado de ódio, rancor, e tudo me remeteu a um passado, cujo eu não estava resolvida comigo mesma. Mas agora, sei que Deus fez um renovo na minha vida e vai fazer na sua, Rebeca. Você vai ser curada, eu creio. Que o Senhor e os anjos digam amém, Donivete. Obrigada. Que bom essa sua transformação, Donivete. Eu estou tão feliz. Ah, minha querida, o que eu passei foi uma lição. Uma lição para uma redenção. E você agora precisa de fé e muito amor de todos. Até do meu amor. Sabia que seu coração não era de pedra, que sim, puçava amor. Só era um coração desgovernado e intolerante. Oh, mocinha, me perdoe por tudo de mal que lhe fiz. Só da senhora se autoconhecer. Isso já está valendo muito. Queria te pedir um sigilo. Do quê? Não conte para o Regis o que te revelei, não, tá? Não vou contar, não. Mas quem vai contar será a senhora para o seu filho. Ah, não, Rebeca. Isso não. Chega de segredos, Donivete. O Regis é o seu filho. E ele vai entender e se comover com tudo o que a senhora passou. Tá certa, Rebeca. Você tá certa. Depois eu conto tudo para ele sobre esse meu passado. Ah, e a senhora vai se sentir tão bem fazendo isso. Pode apostar nisso. Instantes depois, todos os presentes ficam sabendo da recuperação da memória de Donivete. Alguns ficam ressabiados, mas se convencem depois de que Donivete começa a pedir perdão pelos seus comportamentos tresloucados. Regis e a mãe se abraçam super emocionados. Neste ensejo, Donivete aproveita e revela o seu passado de infância, contando tudo para o filho no quarto onde a amada Rebeca está. Regis se compadece por tudo o que a mãe passou na infância. E até desperta nele a curiosidade em querer saber sobre o verdadeiro avô. Mas Ivete pede para o filho deixar pra lá. Num clima muito amistoso, tudo começa a fluir outros ares. Mas só falta então a recuperação da nossa mocinha da história, pra que tudo fique maravilhoso. Mas a pergunta que não quer calar. Será que Rebeca sobrevive ou morre nesta história, hein? Curiosos e curiosas ouvintes, vamos então prosseguir com os momentos finais desta trama, que poderá nos surpreender. Três noites depois, o estado de Rebeca agrava. E ela vai parar no hospital, num estado muito delicado. Todos ficam aflitos com a situação da jovem, e resolvem fazer uma corrente de oração pra ela. Davi e Tiffany é só choradeira, temendo de perder a mãe. Regis no hospital, pergunta para o doutor Gildásio. O que está acontecendo com a minha esposa, doutor? Por que ela não está respondendo a químio? Ela está piorando. Infelizmente, isso poderia acontecer. O tumor no seio dela já não estava tão pequeno. Mas independente do impacto de qualidade de vida da sua esposa, a químio deu uma estagnada pra que o tumor não evoluísse, e virasse metástase. Não tem como suspender essas químios por algum período, doutor. Se suspendermos, o impacto será maior. O câncer vai crescer. E aí sim, a pessoa perderá mais qualidade de vida, com dor, fadiga, enfraquecimento. Mas por que ela se debilitou assim, doutor? Acalme-se. Vamos fazer novos exames. E dessa forma, é possível saber se a quimioterapia está obtendo os resultados esperados. Se é pra modificar a dose dela, ou se deve ser avaliada. Outra opção. Não se desespere. Como o senhor quer que eu fique, doutor? Como o senhor quer que eu fique? Eu não quero perder a minha esposa. Eu não quero. Olha, sei que a situação é difícil. Muitos médicos são céticos. Não acreditam em Deus. Acreditam é na ciência e nas suas próprias capacidades. Mas eu acredito em Deus. E creio que Ele solucionará tudo. Se agarre na esperança e na fé, meu jovem. Em seu leito, Rebeca está num sono à base de medicamentos. A jovem entra num sonho, cujo num misto da realidade em que vive, acontece. Ela percebe um forte clarão em seu leito e uma imagem do Senhor Jesus Cristo adentrando no seu leito e se aproximando da sua cama. O Senhor, então, bem próximo dela, coloca suas mãos sobre sua cabeça e diz. Você vai se salvar. Eu vou mandar alguém aqui para ser o seu anjo, que fará você acordar. Sam e salva. Aguarde o momento. A luz se apaga, mas depois, uma outra luz da cor roxa surge no leito e acaba numa forma de uma mulher. No caso, Micaela, com um lindo vestido da cor roxa, cabelos esvoaçantes e exalando uma fragrância de jasmin. Rebeca sente a forte presença da irmã, mas não consegue se mover e nem falar. Micaela se aproxima de Rebeca, como se fosse na intenção de fazer uma respiração boca a boca. Mas o que ela faz é sugar toda a malignidade da irmã. No caso, suga todo o câncer para dentro de si. Ao fazer isso, Micaela seguidamente expele toda a doença para fora, cujo sai folhas secas de sua boca. Ah, isso já até vimos parecido num filme do Stephen King, não é, ouvintes? À espera de um milagre, estrelado pelo ator Tom Hanks. Rebeca dá um sopro de vida e percebe a irmã desaparecer como uma estrela cintilante. Rebeca realmente está acordada e se sentindo muito bem e chamando a enfermeira pela campanha, cujo ela aperta ao lado de sua cama. A enfermeira, enfim, aparece. Pois não? Sou a enfermeira Isabel, em que posso ajudar a senhora? Por favor, enfermeira, chame o doutor e chame o meu marido. O jornalista Regis Oliveira. Eles se encontram aqui no hospital? O doutor e seu marido, sim. Algum problema, senhora? Problema algum. Chame eles e só adiante dizendo que estou me sentindo tão bem, como se não tivesse tendo mal algum em mim. Diga a eles que um milagre aconteceu na minha vida. Milagre? Sim. Por favor, vá chamá-los, enfermeira. Ai, meu Deus. Vou agora mesmo, senhora. A senhora está parecendo tão corada e não está nem com olheiras. Diz a enfermeira maravilhada, se retirando por alguns instantes. A enfermeira Isabel, então, consegue contactar o doutor Gildásio e o jornalista Regis Oliveira. Os dois, ao ouvirem o que a enfermeira conta, rapidamente se aproximam de Rebeca. Muito espantados por um outro semblante que a jovem apresenta, eles se surpreendem mais ainda pelo que ela relata contando o sonho. E foi isso, gente. Eu vi em sonho Jesus Cristo, cujo depois encaminhou a minha irmã Micaela como um anjo para sugar o meu câncer e depois expelir folhas secas pela boca. Depois disso, eu a cortei como se estivesse ganhando o sopro de uma segunda chance de vida. Não estou sentindo mais nada e querem saber? Eu estou com fome, muita fome, diz Rebeca, cujo Regis fica maravilhado e muito emocionado em lágrimas, diz Minha deusa, você parece que está muito bem, está com outro aspecto. Eu sinto que estou curada, que um milagre ocorreu comigo, diz Rebeca, emocionada. Eu acredito em milagres também, mas não me levem a mal. Vamos ter que constatar essa cura por exames, diz o doutor. Tá certo, doutor, a medicina tem que comprovar o milagre de Deus, mas eu garanto a vocês que vão se surpreender com o que aconteceu comigo, diz Rebeca. Eu creio, creio no milagre de Deus, mas tudo comprovado faz com que o nosso pai criador não seja duvidado por aqueles que não tenham fé de nada e que nem acreditam nele, diz Doutor Gildásio, ó doutor, faça todos os exames que tiver que fazer na minha esposa, faça. Mas agora, de princípio, que felicidade ver a minha deusa assim, toda reanimada e ainda com fome, com fome, diz Regis, emocionado. Isso é muito bom. Olha, vamos fazer o seguinte, a enfermeira vai trazer um caldinho pra dona Rebeca e uma sobremesa. A senhora comendo, depois de uma hora, lhe dou alta pra ir embora pra casa. Mas claro que a senhora vai continuar fazendo exames pra constatar sua recuperação. Explica o doutor que se retira. Obrigado, doutor. Agradece, Regis. Momentos depois, Rebeca já está de volta em seu AP e encontra os filhos mais velhos que a abraçam emocionados. A jornalista também acaricia os filhos caçulinhas, cumprimenta a empregada, a babysitter e alisa os gatinhos, Tommy e Midori. Todos se alegram com o estado de Rebeca, que se demonstra muito restabelecida. A jornalista conta o sonho e todo o milagre que ocorreu. Mas claro que ela ainda espera confirmações de exames. Mamãe, só da senhora não sentir mais nada, já é pra se ter esperança, diz Davi. A mamãe tá curada, Davi. Ela tá curada, diz Tiffany. Os dias vão se passando e Rebeca recebendo muitas visitas, chefes dos jornalismos, conhecidos da emissora e visitas de Donivete, de Donaracy, Marcelo, Drica e da Giovana Barcelos, cujo todos se impactam com o milagre ocorrido com a jovem. Deus é tremendo, minha querida. Veja só a transformação que ele fez na minha vida. Veja por tudo que passei e agora estou aqui, emocionada ao seu lado, diz Donivete. E a maravilha maior vai ser tudo confirmado em exames da sua cura, Rebeca. Pode esperar, diz Donaracy. Verdade, concorda Rebeca. Mas você não sentiu mais nada depois que saiu do hospital, né Rebeca? Pergunta a Drica. Nada, nada. E o que me fazia muito mal também? Era químio, né? Responde Rebeca. Com esse milagre, fé em Deus, nada será encontrado. Você tá curada, Rebeca? Diz Marcelo. Amém. Se me permitir, Rebeca, quero relatar a sua história no site Futrica Babadeira. Engrandecer o nome de Deus. Fique à vontade, Giovana. Você não perde uma história, né Gil? Diz Regis. Não perco mesmo. E essa não pode passar em branco. Diz Giovana. Com o passar dos dias, Rebeca está cada vez mais forte e com seus fios de cabelos bem crescidinhos. Com muitos exames feitos, o milagre é constatado. Rebeca não tem nada de câncer. Médicos e o Conselho da Medicina ficam impactados com a história de milagre que a jovem Rebeca passou. Familiares, amigos e conhecidos vibram com o milagre de Rebeca, com a cura da jornalista. A jornalista Giovana Barcelos publica a história de Rebeca no site, que acaba tendo enxurradas de comentários emocionados e testemunhos de milagres. Rebeca, enfim, volta para o comando do seu telejornal Manhã São Paulo, que na sua ausência estava sendo comandado por uma moça do tempo que acabou sendo promovida com um quadro num jornal dominical. Todos da emissora se emocionam com o retorno de Rebeca, cujo ela acaba convencendo o diretor de shows da emissora para preparar um show gospel. Muitos artistas gospel são confirmados para o show. Regis fica muito entusiasmado apresentando o seu telejornal e anunciando o show que acontecerá na emissora. Alguns meses depois, enfim, o show acontece com muitos artistas gospel engrandecendo o nome de Deus com seus lindos louvores. O show também é em prol de rendas convertidas para um hospital de cura de câncer. Ouvindo louvores, Rebeca fica muito emocionada. Um louvor que deixa Rebeca muito mais emocionada e chorosa é Ninguém Explica Deus, cujo é cantada pelo cantor gospel Clóvis Pinho e a banda Preto no Branco. Rebeca, enfim, é convidada a se apresentar no palco e aproveita para dar seu testemunho de milagres, cuja plateia muito emocionada, ficam muito chorosos. É isso gente, Deus foi tremendo na minha vida e se não fosse por ele e o amor da minha família, amigos e vocês que gostam de mim, não estaria aqui hoje dando este testemunho. Obrigada, meu Deus, obrigada, obrigada, eu sou muito grata a ti, diz Rebeca, que leva uma longa salva de palmas. Toda a família e amigos de Rebeca a olham emocionados com os olhos encharcados de lágrimas. Minha Nora, essa é minha Nora e Deus tá com ela e tá com todos nós. Ô glória! Diz Donivete, totalmente transformada e nada daquela jararaca que foi no passado. Enfim, Drica e Marcelo se casam, mas apenas no civil e consequentemente um almocinho para os padrinhos, amigos e alguns conhecidos. Rebeca e Regis acabaram sendo os padrinhos de Drica. Já o assassino de Ingrid, doutor Gustavo, pegou uma pena de 27 anos com regime de progressão de pena. Sua esposa Jailza continua no ramo odontológico e expandindo outras duas clínicas com a ajuda dos filhos. Com o passar dos tempos, Tiffany presta faculdade de jornalismo e Davi para rádio e TV. Os jovens com seus 19 anos já estão namorando. Tiffany com um rapaz da faculdade e Davi também com uma moça da sua sala de aula. Já os caçulinhas de Rebeca e Regis com seus 4 aninhos estão cada vez mais danados e brincam muito com Tommy Midori. Que com seus filhotes se embolam no chão da nova casa que enfim Regis comprou. Uma linda casa com piscina e um maravilhoso jardim. Rebeca e a família sempre visitam a árvore do IP roxo que está muito grande. Ah minha irmã, você é essa árvore, você é essa vida aqui. Eu sinto você, sinto a sua presença. Diz Rebeca por pensamento. Já Drica e Marcelo vivem muito bem com seus dois filhos. A pequena Clarinha com seus 9 anos e Luquinhas de 2 anos. Dona Ivete e Dona Araci muito amigas. Enfim, conhecem dois senhores na igreja. As duas amigas estão namorando firmemente. E trocam figurinhas falando de seus respectivos namorados. O quanto são gentis e carinhosos com elas. Num grande almoço de domingo, na linda casa de Regis e Rebeca. Numa grande mesa no jardim, muita gente reunida. Os anfitriões, Rebeca e Regis. Davi e Tiffany com seus respectivos namorados. Os filhos, caçulinhas. A babysitter. Alguns chefes do jornalismo. Giovana Barcelos e o marido. A empregada, Iracema. Drica, Marcelo e os filhos. Dona Araci e o namorado. Dona Ivete e o namorado. E Doutor Giudásio e a esposa. Num clima muito amistoso e agradável. Todos descontraem e conversam. Carinhos e afetos são tratados com todos. Rebeca, muito emocionada. Diz. Eu quero agradecer esse momento aqui. Agradecendo a Deus primeiramente por toda a jornada de vida que passei e que ainda irei passar. Quero dizer a todos aqui para que jamais percam a esperança e a fé. Que nesta vida, os bons frutos que colhemos são das nossas boas atitudes. Sempre respeitando o próximo. Sempre sendo humildes. Não querendo pisar em ninguém. E desfazendo de ninguém. Só porque você veste a roupa mais cara. Tem uma mansão. Um iate. Um jatinho. O melhor emprego. Olha a minha vida. Olha a sua. Jamais humilhe alguém. Passe a perna em ninguém tirando proveito. Jamais se sinta superior a alguém. Ou humilhando pela sua beleza. Pelo teu corpo. Pelo carro que você tem. Pelo seu nível intelectual. Pelo seu grau de estudo. Sua posição social. Pelas viagens que você faz. Pelo seu rol de amigos influentes. Pra que ser assim? Na vida, tudo um dia se acaba. Posição social. Status e beleza. A gente não sabe o dia de amanhã. Só sabemos que na vida, tem a lei do retorno. Quando você age mal com o próximo. Sei que somos falhos como seres humanos. Mas temos que lembrar que temos que pedir a Deus que examine nossos corações e nos façam perceber o quanto erramos naquilo que poderíamos melhorar como pessoa. Quero que saibam também que somos os frutos das escolhas que fazemos e daquilo que acreditamos. Fim. 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 Fim.